Se você é dessas pessoas que acessa aí o YouTube há muito tempo, com certeza você deve conhecer aí o Avocado, né? Com toda certeza. Ele era um desses youtubers que faziam os vídeos de Mubank, onde ele comia aí muita comida gordurosa, em quantidades assim absurdas e gravava tudo isso pra postar aqui no YouTube. Por conta disso, né, ele acabou também sofrendo aí com alguns problemas de saúde, em alguns vídeos ele desabafava com o marido dele sobre esses problemas, sobre o hate também que ele recebia. E parece que agora ele resolveu reaparecer na internet e pasmem, ele perdeu mais de 113 quilos e veio contar, né, como tudo isso aconteceu e a gente vai descobrir a partir de agora. A Cris Dias, lá no Blue Sky, fez aí uma thread pra contar um resumão aí da história dele. O youtuber Nicholas Perry, mais conhecido como Nicocado, Avocado, é conhecido por publicar vídeos na internet no estilo Mubank, que é uma prática que consiste em comer grandes quantidades de comida enquanto é filmado. E essa prática também já gerou muita polêmica aqui no YouTube, né, com muitas asiáticas, asiáticos, fazendo alguns vídeos, né, mas aí cortando na edição, cuspindo a comida fora e não comendo realmente. Mas no caso aqui do Avocado, ele comia mesmo, ele comia, gente. Acontece que o youtuber pegou todo mundo de surpresa nesse sábado, dia 7 de setembro, ao mostrar pro mundo que ele perdeu 113 quilos durante dois anos. Nesses dois anos, ele continuou postando os vídeos antigos, pras pessoas acreditarem que ele ainda estava gordo. Ou seja, ele gravou vários vídeos, pegou esses vídeos, foi colocando no YouTube, enquanto ele tava no processo de emagrecimento. O Nick disse que se transformou no vilão da própria história. Ele disse o seguinte, ó, E aqui, né, é um antes e depois aí dele, ó. Olha a diferença. E aqui, claro, né, ele até raspou o cabelo. Em maio desse ano, o Nick havia dito que estava desistindo aí da jornada de perda de peso, o que gerou diversas críticas. Mas, na verdade, ele estava perdendo peso de forma secreta, enquanto alimentava os seus haters. Porque, né, a galera sempre ia lá nos vídeos dele, xingar ele, falar mal, falar que ele tinha que emagrecer. E, nossa, era muito comentário, assim, negativo. E aí, ele resolveu o quê? Trollar todas essas pessoas. Ele disse que fez isso como uma forma de experimento social pra provar que as pessoas consomem sem refletir qualquer coisa na internet. Olha que loucura. E aqui, ó, ele mostrou no TikTok o novo shape dele, né, ó. E como eu disse, né, o Nickocado fez aí o vídeo pro canal dele, mas tá em inglês. Como a gente não é tão fluente assim na língua, né, o Faye pegou um pedaço do vídeo, traduziu, e eu vou colocar aqui pra gente assistir. Bora ver. Coloquei minha câmera ali em cima, pra, né, a gente conseguir ler aí a tradução. Bora lá. Então eu sou o vilão, porque eu me tornou um. E você vai continuar a consumir essas histórias sobre mim, ano, 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 ano. E então eu digo, Oh! O Internet, que eu sou o vilão. Stories that permeate And linger And infect the minds of the ants Influence the ants Brainwash the ants You Are the ants Today I woke up From a very long dream And I also woke up Having lost 250 pounds Off of my body Yet just yesterday People were calling me fat And sick And boring And irrelevant People People are the most Messed up creatures On the entire planet And yet I've still managed to stay Two steps ahead Of everyone Nossa gente Ele falando assim Até ficou parecendo um negócio Assim misterioso Ele realmente Quis trollar todo mundo Que sempre ficava lá Fazendo chacota com ele Vamos ver o restante do vídeo Nicocado Avocado Bom Esse nome aqui cara Eu não escuto faz muito tempo Faz mais ou menos o que Uns sete meses Que ele não posta vídeo No seu canal principal Bom Eu acho que não é novidade Pra ninguém Quem é Nicocado Avocado Esse youtuber Há um tempo atrás Ele tava se prostituindo Por views Estava destruindo a sua vida Pra ter engajamento E views no YouTube Assim A gente sabe Que tem muitas pessoas Que fazem de tudo Pra ter views no engajamento E qualquer coisa Nas redes sociais Só que É engraçado né Que tipo Isso aqui Esse tipo de vídeo Agora também invadiu o TikTok Invadiu o Instagram E tem muita gente também né Fazendo vídeo Sobre comida E comendo muito Pra ganhar view E consequentemente né Ganhar dinheiro né Nas redes sociais Só que o Nicocado Avocado Estava riscando a sua própria saúde Ele estava muito acima do peso E ele consumia muita comida Era aquele tipo de conteúdo Que pra ser bem sincero Eu não consigo nem ver muito Sabe rapaziada Tenho um pouquinho de nojo disso Mas tem muitas pessoas Que gostam de assistir isso Principalmente Lá na região da Ásia Por exemplo Eu sempre vi vários Youtubers do Japão Dos Estados Unidos Trazendo esse tipo de conteúdo Que é o famoso mukbang Eu não sei o porquê disso Mas eles conseguem ter Muitas vezes engajamento Com esse tipo de vídeo E o Nicocado Avocado Que antes era até vegano Trazia vídeos sobre vegano E o cara era bastante magro Pra trazer também Esse tipo de vídeo Comendo um absurdo de comida Montes de fast food Comidas que se você for olhar É porque ele começou Ele começou a fazer Viu ali uma brecha Começou a fazer Esse tipo de vídeo As pessoas começaram A dar view Consequentemente Trouxe dinheiro Engajamento E aí ele entrou Nessa onda Não tava fazendo bem Pro corpo dele Claro que não Mas como tava Trazendo dinheiro Ele aproveitou A oportunidade Já cara Dá pro mês inteiro E o cara Comia tudo aqui Na maior ignorância E na maior nojeira Como eu falei antes Eu mesmo não consigo E nem conseguia ver Esse tipo de vídeos Por completo Sabe Até quando ia comentar A respeito do Nicocado Avocado Eu vi o mínimo Sequer desses vídeos Porque pra mim Era uma nojeira terrível Mas enfim Passou anos Do Nicocado Trazendo esse tipo de conteúdo E tendo bastante views E engajamentos Só que quando você Viu os comentários Era mais por haters Pelas pessoas criticando ele E também preocupada Com sua saúde Só que quando o tempo Mais passava Mais Nicocado Crescia no YouTube E também conseguia Muitas views E ele vendo Mesmo que ele tava ali Automaticamente Se prejudicando Prejudicando sua saúde Mas pelo fato De ele tá conseguindo views Ele não se importava com isso Então pra ele As views que ele conseguia No YouTube Era muito mais importante Do que a sua própria saúde Então o Nicocado Avocado Vendo que ele tava Conseguindo bastante views Mesmo que fosse usando Sua saúde Ou atraindo bastante haters Pra ele não era nada Porque ele tava ganhando Muito dinheiro Detalhe Não era apenas Dessas comidas Fast food Besteira que ele ficava fazendo O cara também Fazia um monte de mentiras Aparecia em várias Outras polêmicas Até em treta Contra outros YouTubers O cara se meteu Enfim O histórico do Nicocado Avocado Aqui na internet É bastante extenso Mas ok Aparentemente Isso daqui Pra ele já é passado Porque agora Temos um novo Nicocado Avocado Ao que surpreendeu A todos Nesse último vídeo Que ele acabou postando No seu canal principal O cara agora Está magro Tipo Ele tá realmente Muito magro Ele acabou fazendo Uma revelação E será que agora Que ele tá magro Ele vai voltar A postar esse tipo De vídeo de novo Tipo Vídeos inéditos Porque ele tava postando Vídeo Com ele gordo E emagrecendo Fazendo o processo De emagrecimento Será que ele vai voltar A postar esse mesmo Tipo de vídeo Assim que eu acho Que ninguém tava esperando Fica o questionamento Né Assim Pra falar a real Eu acho que todos aqui Estavam esperando Que o Nicocado Avocado Fosse partir dessa Pra uma melhor Infelizmente A situação de saúde dele Era uma parada Muito crítica Os médicos já prescreveram Várias vezes Que é recomendável Dele fazer uma dieta Mas toda vez Quando ele ia fazer uma dieta Ele não fazia na real Ele só ficava debochando E zoando com toda aquela situação Porém agora O Nicocado Avocado Levou sua saúde Muito mais a sério Do que apenas Viu os engajamentos Na internet Eu sei que as pessoas Às vezes Até se matam Pra ter isso Tipo literalmente Era o que ele tava fazendo Era como sei lá mano Se ele tivesse perdido Suma pro diabo sabe Porque ele também Não é tão idiota assim Ele sabia muito bem Que se ele continuasse Daquele jeito Engordando cada vez mais Ele iria a partir dessa Pra uma melhor Porém o Nicocado Avocado Fez aquilo que eu acho Que ninguém imaginava Que fosse acontecer Ele pensou Teve consciência Resolveu entrar em uma dieta E emagreceu E assim Eu tô vendo que Várias outras pessoas Que eram bastante assim Acima do peso Tá começando a perceber isso Ou talvez Tá sentindo os efeitos colaterais Até porque Quando você não tá No seu peso ideal Você sofre Como muitas outras coisas Você não tem tanta disposição Assim Sua respiração É porque tem muito aquilo Muita gente romantiza Toda essa história Da gordura De estar acima do peso Como algo normal E tal Mas é também Tem problemas de saúde Nisso É um negócio assim Gente É um grande É um grande debate Não é muito boa Você não consegue correr Nem andar direito Porque você já tá morrendo Já tá cansado Tudo isso é influenciado Diretamente por causa Das gorduras Que estão localizadas No seu corpo Como elas não tem Caminho nenhum pra ir Qualquer espaço Que ela vê no seu corpo Ela vai se viando Isso daqui pode chegar Olha isso Ele comia muito Olha o tanto de batata O tanto de hambúrguer Aqui é mais batata Eu acho Olha o tamanho Desses dois copos De refrigerante Meu Deus Isso aqui tem muito mais De um litro Né Nossa Ligando no seu coração Você pode ter uma Ritmia cardíaca E morrer aí Tem um piripaque Isso aqui é questão De tempo O médico pode falar Ah se você não emagrecer Daqui a um ano Você vai acabar Indo de arrasta Porém se você continuar Do mesmo jeito Comendo em abundância Não ligando pra dieta Nenhuma Esses um ano aí Vai virar uns três meses Ou até menos E finalmente Essas pessoas Acabaram despertando Seja o Nicocado Avocado Ou a própria Thaís Carla E isso que eu tô falando Não tem nada a ver Com gordofobia É apenas saúde Se você não cuidar Da sua saúde E ficar muito acima Do seu peso É questão de tempo Onde você não resistir E acaba morrendo Bom Mas agora as coisas mudaram Pro Nicocado Avocado Ele trouxe esse vídeo De atualização Alertando os fãs Mostrando como que ele tá Atualmente E eu fico até feliz Cara Em ver como ele tá Porque eu acho Que tinha até muita gente Preocupada Se o Nicocado Avocado Ainda estaria vivo Porque você sabe muito bem Como que tava a situação dele Ele tava muito gordo Era um negócio assim Que se você olhasse pra ele Você até ficava se perguntando Como esse cara consegue andar ainda Porém agora Você vendo esse estado atual dele Você fica até se questionando Se esse cara é real mesmo Ou ele foi feito por IA Porque depois de um tempo Quando você vai ver de novo O cara tá magro E tipo mano Eu acho que cara Ele deve ter se intensificado Uma dieta muito rígida Deve ter feito diversos exercícios também Ele até poderia estar fazendo Vários vídeos de atualizações Mostrando como que tava a sua dieta Mas ele preferiu Dessa É verdade né Ele poderia ter gravado aí Mostrando Perdendo todos esses quilos Com certeza ele ia voltar A viralizar de novo Porque né Esse processo aí De emagrecimento Sempre dá muito view Também aqui no YouTube né Gente que fala aí De emagrecimento Ganho de músculo né Shape Enfim Também ganha muito Muitas views aqui no YouTube Quem sabe também Ele não gravou né Já que ele ficou Nesse tempo aí Escondido Às vezes ele pode ter gravado E depois pode começar A soltar até no YouTube Não sei Surpresa aí E realmente Eu acho que todo mundo Ficou bastante surpreendido Agora até tem uma coisa Que me chamou bastante atenção Foi que ele disse Que ele não fazia vídeos Há mais de dois anos Ou seja Todos os vídeos Que ele tava postando No seu canal Até nesses últimos meses Que ele postou em 2024 Ele só tava repostando Vídeos antigos Algo que eu acho Que todo mundo já sabia né Ele sorriu pau E repostava os vídeos Às vezes usava Até as mesmas thumbs Nos vídeos Apenas pra não parar Com as frequências Ou seja Então quer dizer Que o Nicocado Avocado Não emagreceu Em apenas 7 meses Talvez ele já estava Marco há muito mais tempo Que isso Eu não fiz um vídeo Há dois anos E Isso é o que eu posto Agora Nesse canal Então Eu espero que você Considere subscrever Se você quiser O legal né Que é igual Ele disse Que ele tá Há dois anos Sem postar vídeo Ou seja Pode ser que ele não Estava gravando Esses vídeos mais né Dessa comilança toda Com isso Ele pode ter emagrecido Aí com muita saúde né De pouco a pouco Sem aquelas loucuras De tomar aqueles remédios Malucos Pra sair emagrecendo Fazendo aquelas dietas malucas Às vezes ele pode ter emagrecido Aí né Passo a passo O que é muito bom também né Eu estou postando mais Na próxima semana Então Sim Isso significaria muito pra mim Mr.Noodle Ele ama Seu morrinho Emagrecido Sim Você ama Ele se emociona Ele ama ser um pet Hoje Nós estamos comendo Cheezy ramen Noodle Mas enfim Isso mas aí Macarrão com queijo Instantânea ainda Ihhh Cadê a dieta hein Cadê as coisas Boas As coisas Saudáveis Cadê Pra me entender Tanto nesse vídeo Foi um vídeo Apenas de atualização Pra mostrar pra vocês Como que tal O Nicocado Avocado Em 2024 Ele é literalmente Uma outra pessoa Perdeu Sei lá Uns 50 60 quilos Ou até mesmo Mais de 100 quilos Sei lá rapaziada Mas eu acho que ele tava Beirando uns 200 De tão grande Que esse cara tava Mas agora Surpreendentemente Ele cuidou da sua saúde E emagreceu bastante Eu fico feliz E espero que ele continue Desse jeito E não pode fazer Aquelas loucuras Com a sua saúde de novo Por causa de views Na internet Apesar que eu tô vendo Que esse conteúdo dele De ficar comendo Um monte de coisa Vai continuar Mas vamos esperar Que ele pelo menos Pegue um pouco mais leve Com isso né Bom Pois é né E é o que eu disse Lá no TikTok Se você abrir o TikTok É o Instagram Tem muita gente Pegando carona Nesse tipo de conteúdo E fazendo vídeos Desse tipo aí também Pra ganhar like Pra ganhar engajamento Ganhar view Principalmente ganhar dinheiro E aí a gente se pergunta Será que vale a pena Passar por cima De tantas coisas Colocar sua saúde Em risco Pra ganhar dinheiro Aqui na internet Ganhar fama Ganhar engajamento Ganhar like Será que vale Realmente a pena mesmo Colocar sua saúde Em risco Pra ganhar dinheiro